6 de setembro de 2008, foi um troféu muito específico para nós, para mim e para o Matheus, nós vamos começar esse vídeo para o canal da Integral Médica, sejam bem-vindos para mais um vídeo, esse vídeo nosso, das nossas histórias, das resenhas da nossa carreira, nesse dia nós subimos juntos no palco, em que ele era júnior, eu já era Matusalém, mas competimos num campeonato brasileiro, que foi um certame de muitos atletas, foda, um monte de nível bom, e naquela época, júnior e master, podia entrar na disputa do verão, na verdade não podia, mas os masters e júnior eram tão foda, e a comissão de árbitros, como os júnior e masters estavam tão bons, que eles colocaram o júnior e o master para competir, e aí subimos todo mundo junto, eu era master, mas eu já estava na categoria, ainda estava na classe 4, e aí foi um marco na nossa carreira, aquilo ali deu um peteleco no nosso, agora nós vamos para frente, sim, e a minha história do sardinha, por isso que eu fiz questão de vir lá de Pintamonhejava, 6 horas e meia de viagem, coitado, para vir gravar com esse velhote, ele achou que ele ia fugir de mim, ele achou, eu não tive nada a ver com isso, pelo amor de Deus, mas enfim, parece que o destino vai buscando a gente junto, eu estava nos Estados Unidos, ele foi lá para os Estados Unidos para parar para a competição, ficamos 45 dias juntos, treinamos e tal, e ainda saímos postos, fizemos vídeos e tudo mais juntos, e aí, como nós estávamos juntos em outra empresa e tal, agora estamos aqui na Integral Médica junto, porque Deus, é o destino, é o destino, então nós vamos fazer para vocês hoje, falar algumas coisas sobre este troféu, e nós vamos montar, hoje nós vamos fazer um treino de peitoral, tem peito de tríceps, vamos ver como é que nós vamos fazer o vídeo, tem muita coisa para passar, nós vamos passar conteúdo verdadeiro mais uma vez, sempre, não importa onde nós estejamos filmando, gravando e tudo mais, a minha linha de associação é a mesma do Matheus, até por isso que nós damos tão bem, porque além da amizade, tem um lance profissional, que nós estamos aqui como profissionais também, só que nós vamos contar algumas histórias para vocês aí, desse troféu. Tem muita resenha, né? Muito. Muita resenha, esse campeonato aí, você estava há quantos anos brigando por ele? Putz, em 2008, eu tinha brigado pela primeira vez nele, em 1989. Em 1989, eu tinha dois anos de idade. Tem que falar isso, né? Tem direito de chamar de velhote, né? Velhote com respeito. É, vou jogar álcool no estrangeiro, para a gente tacar fogo nele. Nessa época eu já era master, já, cara. Foi mesmo, em 1989. Sardinha, eu lembro, o Sardinha já era ídolo, a galera toda esperava a apresentação do Sardinha, a patéia se levantava toda, e eu estava começando, né? Eu era júnior, mas eu era um júnior bom. Careca, sempre fui careca, né? Sempre fui careca, era um júnior bom, e assim, eu lembro que já existia muita pressão em cima de você, por você ganhar aquele título, né? Para você ganhar aquele título. Tinha, 2005, 2006, 2007, eu fui vice, e as pessoas falaram, as pessoas do ramo, nada de eu, não estou contestando nada disso. Os meus amigos diziam que eu era campeão, que eu tinha sido campeão, porque eu era um físico mais completo, que eu não tinha falha de músculos, não estava tão condicionado, talvez, quanto o vice, quanto o campeão, enfim. Falaram que eu merecia ser campeão. E aí eu fui brigando por dia 2008, aconteceu um campeonato que é este aqui, dá para você ver um, ah, isso é este campeonato. Aqui, foi na Grécia em 2008, foi em junho de 2008, em que eu vendi, foi aquela história velha que eu contei para vocês, que eu vendi um sonho meu, que era o som que eu tinha conseguido, em 14 parcelas no Magazine Luiza, pagar esse som. Eu vendi ele, e fui dar uma palestra em um puta de uns lugares, fundido, para poder conseguir ganhar dinheiro, para poder viajar para o Mundial na Grécia, em 2008. Aí eu fui para lá, vendi tudo isso, enfim. É o vídeo para outra história, mas eu trabalhei muito, e eu consegui vender esse som. Quando o som saiu de casa, eu pareci uma criança chorando, porque eu falei, o sonho da música vai ser jogado embora, jogado fora, para tentar um sonho da musculação. E eu consegui, fui para lá. Aí na Grécia, tive 23 atletas, e eu fui vice-campeão, já contei isso em nome, alguma vez. Mas velho gosta de contar duas vezes, foda-se. E tem outra coisa, nesse campeonato, ele era antes do brasileiro. Naquela época, o campeonato mundial era antes do brasileiro. Então, você se classificava para o Mundial, para o brasileiro. Ou se você ganhasse o Mundial, ou melhor, se você ganhasse o Brasileiro no mesmo ano, passou o Mundial. Então, era seletivo para o ano seguinte. Só que eu não tinha o título brasileiro. E aí, todo mundo, ele tinha sido duas vezes terceiro, já tinha sido vice, já tinha sido vice três vezes, já tinha sido oitavo, sétimo, já fui sexto, já fui quarto. Aí eu falava, não é possível que eu não vou ser campeão dessa porra. Aí eu fui para o Mundial e todo mundo, é, para, vai competir no Brasil, você já foi vice-mundial, já aprovou para todo mundo. Então, eu falei, não, não aprovou para mim mesmo. Mesmo porque quem ganhou de mim, vai competir no brasileiro. Que foram meus amigos competidores, bons para caramba. Resultado? Eu falei, eu vou, faltando duas semanas. Eu estava pronto já, faltando duas semanas, eu apertei a dieta e fui. E eu recebi um elogio, nos bastidores, eu estava sendo tingido, que eu lembro, minha ex-esposa estava me tingindo, e o Valdemar Guimarães encostou, ele assim, ele falou assim, desse jeito, ele falou assim, muito bem, Fernando Sardinha, primoroso. Isso aí. Falei, agora eu vou voar nessa porra. Vou bater asas e sair voando. E vou entrar no palco planando, assim, devagarzinho. Aí eu fiquei animado e tal, estava todo mundo lá, o sertaneio é muito foda, muito foda. Tinha pega na categoria Clás 3, era o Edilson com o... o Edilson com o Samuel Vieira, o Samuel Vieira, o Samuel... E ainda tinha Gerson Guimarães. Tinha Gerson Guimarães. Óbvio, velho. Na Clás 3, Samuel Munhoz, tinha Alex dos Anjos, tinha... Olha, velho, Edson Souza ganhou a Master, Edson Souza ganhou a Master, disputou com o Fasso Viral. Disputou com a gente. A Clás 1, quem ganhou foi o Andrezão. Andrezão? Puta merda, Andrezão Santos. Um dos maiores campeões do Brasil, o cara ganhou tudo aqui no Brasil. Esse ano foi tão disputado que o Alex Osanis ficou em quarto lugar no Brasileiro. Verdade, foi foda. Ele ficou em quarto lugar no Brasileiro. Assim, era um ano que as competições eram muito disputadas. E assim, o grande... É muito engraçado, porque o grande rival de Sardinha era padrinho do grande rival da minha categoria, que era o Andrei. O Andrei era meu grande rival. É mesmo, cara. O Andrei era meu grande rival. Que coisa. Olha o que eu lembrei agora, cara. Olha, não me lembrava dessa história. E... Os dois da equipe viram preto. É. E assim, eles... Equipe boa também, sempre ganhando campeonatos. Jefferson é o bad boy, e Andrei é o... E Andrei. E assim... E pau, bom. O Andrei era bom atleta, o bad boy, bom atleta. Mas caralho. E... Todos eles, né? A responsabilidade nas minhas costas, todo mundo fala, não, o Andrei vai ganhar, o Andrei vai ganhar. O Andrei é o júnior do ano. Eu lembro que saiu na revista que o Andrei era o júnior, era o futuro do esporte. É. E eu li, eu falei pro Rubens, Rubens, vou pegar desse cara aqui. Olha que coisa. Eu colhei uma foto do Andrei na porta do meu quarto. Estou brincando? Na porta do meu quarto. Eu não tenho visto aí na porta do meu quarto. Isso é igual o rock mal boa, velho. E eu não tinha dinheiro pra nada. Eu tinha ganhado um Fusca do meu avô. Eu vendi esse Fusca do meu avô pra me preparar. E eu tenho... Eu ganho, velho. Você vendeu o som de um Fusca. E fui pro Brasileiro, assim, o Andrei ainda vai ganhar de um selo. Eu lembro que eu comecei a falar assim, olha, o Andrei tá muito bem preparado. Mas se você der o seu sangue, talvez a gente pode incomodar ele. Melhor sangue é a sua cara. Exato. Acabou. E eu lembro que eu fazia passada de madrugada no morro da casa da minha avó e pra baixo, pra cima, e pra baixo, pra cima. Só o pessoal dizia, o Andrei. É. É porque era um cara muito espontado. Era um cara muito bom. Muito bom. Pensa num júnior muito bom. Pernas muito boas. É. Com um conjunto muito bom. Realmente o cara vai ser batido. Ele subiu como favorito, né? É. E do mesmo jeito que o Jeff funcionava favorito na sua categoria. Ele tinha ganhado quase tudo lá na sua categoria. Foi vice no estreante. Na primeira estreia, ele soltou a boca, comeu mais, entrou no Paulista, foi decidido bem pra caramba e tal. No ano anterior, ele tinha sido campeão. Na época. No ano anterior, ele tinha sido campeão. Então a gente subiu com um peso nas costas muito grande, assim. Foi foda. Eu tinha a minha categoria ainda, o Claudio Dumont, que tinha ganhado de mim no ano anterior. Ele foi campeão brasileiro, eu fui vice. Olha o nível dos atletas. Eu lembro que a sua... Nós pegamos um pouco a pedreira. Claudio Dumont, o Leandro era dessa... Leandrinho, o Rebelo. Leandro foi quarto. É. O Osirio, meu amigo. Os melhores parceiros que eu tenho. Osirio. A gente tá citando nomes. Beijo na boca, pode mandar. Tem problema, ele é de outra empresa, foda-se. Beijo na boca, amo você, tá bom? A gente tá citando nomes de atletas que todos foram pra fora e ficaram em boas colocações. Todos. Em Mundial, Universo, todos fizeram história. Todos. E todos estavam nesse campeonato. Eu acho que foi um dos campeonatos mais difíceis, assim, mais disputados. Verdade. Que eu vi. Foi no Clube Atletico Indiano. Exatamente. Foi no Clube Atletico Indiano. É... Bem organizado. A gente se pintava do lado de fora, lembra? Foi joia. Se pintava do lado de fora. E... Todo mundo esperando. Minha categoria, eu falei, meu, vou pagar. Eu tenho uma foto. Vou pagar. Eu vou ver se eu acho essa foto pra postar aqui. Que tá eu e o Andrei. Eu cruzei o braço dele, eu cruzei o nome, eu era quase caindo do pau. Não, não puse não. A gente quase saiu no palco e quando anuncia que eu ganho, mas eu entro na minha euforia que eu não consigo segurar. Todo mundo falava que era impossível. Todo mundo me falava, não, não tem como você ganhar dele. O tempo que você tem pra chegar próximo a ele, não tem. Ele tem muito mais volume que você e tá mais seco que você. Então eu falei, então eu vou entrar muito seco. Vou fazer o que tem que fazer. Vou fazer o que tem que fazer. E daí eu tirei leite de pedra. Eu lembro que eu sofri demais. Tinha dia que eu chorava em casa, porque dieta apertada. Você sabe como o Rubens é? Lá no início assim, batata e frango, batata e frango, batata e frango, frango com batata. E era assim só. Colocando, você passa pro frango com batata. Frango com batata. E consegui ganhar, cara. E assim, é um dos títulos mais importantes e foi o rival, talvez o maior rival que eu tive. Depois eu tive bons atletas do meu lado, mas foi o cara que eu colei. Foi picando, né? Porque você foi subindo de padrão, subindo padrão e talvez as pessoas não acompanhavam. Às vezes os caras estavam ganhando com você e não acompanhavam. Exato. Então se passou o padrão, foi subindo, subindo, subindo. Ao ponto, chega uma hora que você pega a cada hora um cara novo. Não tem um cara específico. Exato. E naquela época, não. Naquela época a gente sabia mais ou menos quem você ia enfrentar. Você já ia preparado pra saber quem que você ia pegar. E dessa vez deu eu, né? É. Então, e foi no mesmo ano que o Sardinha... É, foi o ano que eu fui vice mundial. Eu tinha sido, no começo do ano eu fui vice do rei da praia, em Vitória. Posei na chuva. Na chuva. É o tempo. É uma arquibancada de carro alegórico quase. E terra e um tablado jogado e os árbitros jogaram e começou a chover, velho. Chovei e eu posei na chuva. Foi lindo. Foi coisa mais linda. Descorreguei. Foi uma merda. Mas enfim. Fui vice campeão. Perdi pro overall, que era o... É... Enfim. Cara, como é que eu posso esquecer o campeão? Enfim. Fui vice campeão do rei da praia. Que era na época IFBB. Aí eu fui pro mundial. Fui vice mundial. Depois saí. Fui campeão brasileiro. Aí nesse campeonato brasileiro, eu me realizei. Por quê? Porque eu ganhei de atletas do caralho que eles tinham ganhado de mim. Eu entrei muito completinho. Eu tava bem bacaninha assim. Bem... Eu não tava talhado. Mas eu tava bem seco. E ao mesmo tempo proporcional. Então, todo mundo olhava no palco e eu era mais completo. Então, acho que foi por isso que eu ganhei. Enfim. E depois dali, eu estrei no Mr. Universe. E na estreia, normalmente no Mr. Universe a gente se estreia e não pega entre os seis. Não pega nada. Eu fui quarto. E vou te falar sinceramente que não foi justo. Eu tenho certeza que eu tô falando. Eu tenho vídeos, fotos. Na hora todo mundo falou. Foi vaiada de pessoas que nem me conhecem. Nunca me viram na vida. Eu lembro que foi vaiada. Foi... Eu fui quarto. O Ponchet era campeão. Merecido. Puta, atleta do caralho. Um abraço, Ponchet. E eu fui quarto lugar. O francês foi em segundo. E em terceiro não foi legal, cara. O cara da República ok. Não foi legal. Eu era terceiro ou vice, pra ser sincero. Por ser mais completo. Certo que o Ponchet foi campeão, certo? O Ponchet tava voando. 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 Ninguém ganhava dele. Voando. É, eu lembro que em 2009 ele também entrou melhor que em 2008 ainda. Ganhou de novo. Foi três vezes o Mr. Universe. E eu lembro que em 2009... Pelo fato dos menosprezo. Eu subi... Isso é coisa pra outra história. Mas em 2009 eu subi no palco. Eu tava com uma sunga e com uma calça de tactel. Que é muito fina. Eu subi na balança de 97. Aí o Brian Robson, que ele conhece a história da naba toda. Ele falou assim... Ele falou... Você é o maior class 4 que eu já vi posar no Mr. Universe. No caso de 1,65m. 1,64m. 1,65m. E 97kg no palco. De zero proteína e zero sal. Tinha voltado só com o carbo e tudo mais. Então eu fui fazer bem grande. Que eu também não achei justo. Óbvio. Você pode achar justo ou não. O problema é que eu sou árbitro. Desde 98 eu sou árbitro. 99 eu sou árbitro. Então eu era vice. Com toda a certeza. O Leandrinho tava muito bem. Mas eu tava dois dele. E eu não tava... Não era comedor de feijoada. Entendeu? Eu entrei bem. Mas parecia que eu tava em outra categoria. De tão maior que eu tava. O Ponchet era campeão. Eu tava bem... É, o Ponchet merecia de novo. Era dele. De novo. Mas eu era vice. Certeza. E você já tinha ganho do Leandro que... Do Leandro é do caralho. A Leandro é muito bom. Estético, bacana. Cinturado, perfeito. Mas eu era mais comprometido. Menorzinho. Eu fiz mais... Mais estreito. É, muito bom. E foi aí que começou as histórias. Exatamente. Em 2008 foi um ano de realizações. E ao mesmo tempo daquele lance de ninguém meio que acreditar em você. Aí você começa a ganhar, ganhar. Aí os caras falam. Caralho. Aí a hora que eu subi no Brasileiro. Todo mundo falava assim. Desse jeito. Eu lembro que nos bastidores as pessoas falavam assim. Ô Sardinha veio. Porque eles não esperavam que eu fosse entrar pelo fato de ele ter sido vice mundial. Então os bastidores... A Patrícia tinha falado pra mim uma vez. Ela cruzou com uma pessoa e falou. Os caras estavam falando lá. Ficou. Putz, Sardinha é feio. Não. Esse cara é foda. Por que ele vem aqui, né? Tipo. Os caras da minha categoria. Que eram o pessoal que ficou junto, que fez os confrontos. Então por exemplo, o Osílio. Osílio sempre foi meu amigo. Leandrinho. Idem. O Leandrinho falava que se inspirava em mim. Cláudio Dumont. Cláudio Dumont é um doce pessoa. Putz física. Um dos caras mais triangular que a gente conhece do Brasil. Mas como eu tinha perdido o Bad, o Jefferson foi quarto. Leandrinho terceiro, o Osílio quinto. O Jefferson em quarto. O Leandrinho em terceiro. O Claudinho em segundo e eu. Eu ganhei. O Claudinho tinha sido campeão brasileiro. É, então. Em 2007 eu fui vice. No ano anterior, 2007. Então assim... Então foi bom eu ser ganhado e quem já ganhou de você. É uma realização, né? É muito bom. Eu não... Na Júnior eu nunca perdi. Tudo que eu ganhei. Mas mesmo assim desacreditava. Porque os campeonatos que ele ia eu não ia. É tipo... Não cruzava, né? Não cruzava. Porque naquela época as classificações existiam. Classificações do Brasil lá pelo Vale do Paraíba. Existiam classificações aqui pro lado de cá. Então ele classificou por aqui e eu classifiquei por lá. E todo mundo ficou falando. Na hora que você vai se encontrar você vai tomar pau. Vai tomar pau agora. Então pera. É no pau que a gente fez. Eu lembro certinho assim. A primeira coisa que ele fez. Ele abaixou a calça na minha frente assim. Travou as pernas. Eu falei. Tá do caralho, né? Eu também falei. Vou abaixar as minhas. Eu baixei a minha. Tava fibrado. A disputa psicológica. Fibrado. Daí é na hora que ali atrás no bastidor já conta muito. E ele não se amedrontou comigo. Eu também não me amedrontei com ele. A gente foi pro palco e deu uma disputa bonita pra caramba, né? Então vou ver se eu acho as fotos. E depois a gente foi pro overall. Porque o overall descia. Ninguém subia. Master e Junior não subia. Era uma regra. Só vou mostrar pra vocês. Na Naba, infelizmente, tem uma coisa que denigra a categoria. Denigra o nosso esporte. Denigre. Essa é a frase. Porque se você coloca. Se eu subo no overall, eu tenho muito medo de todo mundo. Porque hoje em dia fala pra mim. Fala pra mim quantos caras. Matheus Donaire, Rafael Brandão. Imagina um cara desse. E o Horst, quando era o Junior. Se você subir com um cara desse, você precisa estar muito preparado. Então, por que não dar oportunidade pra um Junior e pro Master? Se nós subirmos com o Edson Souza. Ou o Edson, para. O Edson é pra jantar todo mundo. Foi um acaso de perigo. Enfim. Eu queria que todos os campeonatos fossem assim. Qual é a regra? A regra de que o velho não tem o nível suficiente. Nesse ano teve eles, porque eles viram que não tá pro Paulo. Vamos mudar essa porra. E eles olharam e falaram. Olha, esse ano específico. A gente vai colocar. Eu já tava colocando roupa pra ir embora. Ganhei minha categoria. Isso é legal demais. E falou assim. Esse ano específico, vocês vão subir no overall. Eu falei. Nossa. Agora que eu subo nessa porra. Agora. Subiu do lado de Samuel Munhoz. Samuel Vieira. André Santos. André Santos. Fernando Sardinha. Edson Souza. Meu Deus do céu. Cara, isso foi uma coisa que deve ter forçado muito a tua barra. Assim, óbvio. Coisa boa. Mas você. Porque você se via assim. Porra, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou novo, cara. Na hora que eu não esperava. Não esperava. Daqui a alguns anos, eu espero estar do lado desses caras. E do nada, me falaram assim. Nossa, você vai subir com eles. Ah, aí sim. Aí eu tava pra cima, mano. Aí eu tava pra cima. Aí eu tava pra cima. E tem uma pose peitoral do lado. Que tá eu e o Sardinha. Exatamente. Um do lado e o outro. É. Posando. E nesse campeonato overall. Quem ganhou overall foi o Samuel Munhoz. Tava muito bem. Tava bem cito. Ele preparado. Justíssimo. É. Foi campeão. Mas a gente subiu lá e foi história. E assim, eu lembro que quando eu conto desse mundo, desse brasileiro de 2008, todo mundo lembra. Todo mundo lembra. Todo mundo lembra. Sabe o que eu lembro? Uma coisa que é bom vocês lembrarem. Vocês atletas vão lembrar disso aqui. Eu acho que vale a pena eu contar a história. Eu fui vice desse overall. Eu ganhei do Samuel Vieira. Que é meu amigo. Uma gracinha pessoa. O Samuel vinha numa sucessão de vitórias, 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 vitórias. E na época, a probiótica só fazia reportagem com ele. Eu por quê? Porque eu era mais velho. Já tinha 40. Né? Já tava... Enfim. Ele é bonito pra caralho. Tatuado. Até eu beijo na boca. Tão lindo que ele é. E a probiótica pegava ele. Colocava no bodybuilder jornal. Foto daqui. Propaganda. Era o cara. Ele era o cara. Naquela época, era o Samuel Vieira acima de todos. Todos. Acima de todos. Era o cara mais fotografado do Brasil. Exato. Era assim, tipo... O que a gente vê de filhos hoje pra tirar foto com a gente, com vários atletas. Era só pra ele. É. Ele chegava no campeonato e era só ele. Porque a probiótica investiu muito pesado no marketing em cima dele. E junto, ele era um ótimo atleta. E eu acho que foi quatro vezes campeonato. E tem mais. Filho da puta é bonito. Então a mulherada... A mulherada catava ele. Pegava foto e falava... Nossa, que homem bonito. Que gostosão. Até de cuecão de couro. Alguma coisa assim. Não, não. Falando sério. Ele era muito visado. Todo mundo falava. E a probiótica... Por isso que eu falo pra você. Um toque pro atleta. Quando você acha que você tá abaixo por causa do seu nível de campeonato. E tem algum atleta se destacando na empresa que você tá. Ou você tá se sentindo menos pesado. Fecha a cara e pensa como ele. Ah, o Andrei é do caralho. O Andrei é do caralho. Mas eu vou ser do caralho também. Eu sabia que o Samuel ia subir no campeonato. Até porque nas últimas horas ele decidiu. Nas últimas horas, nos últimos dias ele decidiu. E ele ganhou de um amigo meu. Edilson de Oliveira. Que foi vice. Que aliás foi uma disputa bem difícil entre os dois ali. É, foi um negócio bem... Foi. Bem complicado. Porque o Edilson tinha sido campeão overall paulista. Paulista. Exatamente. E eu vi, inclusive. Eu tava lá com o Júlio César. O Júlio César da Palestrini. Que treinava o Edilson. E aí, nesse campeonato. Eu sabia que tinha uma disputa, entre aspas. Do pessoal da Integral Médica. O Integral Médica já era da minha boa hora inteira. Da probiótica na época. Por quê? Porque ele era o número um. E eu não conseguia a cota de suplementos que eu precisava pra mim. Eu não tinha a cota de BCAA e de whey que eu precisava. Na época não era o whey. Era os lactobumin da vida. E resultado. Na hora que acabou o campeonato. Eu amarrei a cara e falei. Eu vou pra ganhar. Eu vou ganhar. De todo mundo que ganhou de mim. Pra não ser mais menosprezado. Porque eu fui menosprezado. Demais. De verdade. Eu engoli seco durante mais. Sei lá. 4, 5 anos. Esperando isso. Eu tinha classificação pra ir. Mas não ia por causa de falta de dinheiro. Então eu vou ser atleta. Eu tava com um monte de coisa na cabeça. De menosprezo. Eu amarrei a cara e falei. Eu vou fazer pra ganhar. Eu vou ser campeão. De qualquer maneira. Não vão tirar de mim. E isso ficou na minha cabeça. Quando eu fui pro overall. Eu falei assim. Agora é a hora da probiótica acreditar em mim. Eu pensei. Eu vou perder pra ele. Tá tudo certo. Eu acabei ganhando. Achei que foi justo. Pelo que eu vi das fotos do overall. Foi justo. E aí eu liguei no dia seguinte. Na domingo eu liguei. Pro Marcelo Bela. E perguntei. Marcelo. Agora. Você provavelmente tem uma cota alta. Pro Samuel. E eu tenho. Eu preciso de mais suplemento. Porque eu tomo suplemento. Eu sou o cara que mais toma suplemento no Brasil. Se você falar de título. Eu tenho muito mais que ele. Mas agora. O que você vai falar. Pra não dar mais BCA. Ou EI pra mim. Eu ganhei. Então. Quantidade de título. Eu já tinha muito mais. Eu tenho título de 89. Eu sou campeão paulista. E terceiro no Brasilino em 89. Mas agora você tinha ganhado diretamente. Agora eu tinha ganhado. No presente. Eu não vou viver em cima de glórias do passado. Não. Eu vou fazer funcionar agora. Então de 89. Foi aí 21 anos. Não. É. 21. 21. Alguma coisa assim. Faz as cotas aí. Foda-se. Sou bodybuilder. Não sou matemático. E. Enfim. Aí eu falei pra ele. Aí eu ganhei a cota. Ele fez o. Era o Pro BCA Abound. E ele. Eu ganhei quatro frascos. Na minha cota mensal. E ganhei um. Dois frascos de Lato Albuminha. Mais. Aí eu vibrei. Aquilo lá. Foi um mágico pra mim. Então se você é atleta hoje em dia. Tá reclamando que não tem salário. Naquela época. Eu já era campeão de uma porrada. Já tinha. Sei lá. Quantos títulos. E me fudi. Fiz o máximo que eu pude pra conseguir num cara que era top de linha. Mesmo sendo um cara. Da moda. Bonito. Tatuado. Paranaparaná. Eu ganhei. E eu ganhei. E ganhei o respeito. Eu ganhei. E ganhei a reputação. E na época. Eu não ganhei salário. Ganhei suplemento. É. Então. É isso. Eu fui ter. Eu fui ter. Patrocínio. Dez anos depois. Nossa. Ele foi campeão brasileiro em 2008. Hã? Aí consegue patrocinar. Aí é foda. Eu não tenho certeza. Quanto tempo que nós vamos fazer de vídeo aqui. Nós vamos fazer só isso. Dez anos depois. Não vou filmar porra nenhuma de treino. Foda-se. Vamos passar essa história. Já tem muita coisa pra vocês pensarem aí. Eu tenho certeza de uma coisa. Nessa trajetória. 2008. Foi um caso específico. Mas se nós contarmos a história de outras vitórias. Ou outras derrotas. Vai ter história do mesmo tamanho. Do mesmo jeito. Igualzinho. E essa é só a primeira. É. Tenho certeza que essa resenha é minha e dele. Que vocês vão se enquadrar. Tem um monte de gente que pensa igualzinho. Tá passando um monte de situação. História parecida com essa. Nós temos história de mais outros anos. Mas isso pra outros vídeos. Vai entrar pra outros vídeos. Que nós vamos montar pra vocês aí. Fechado? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Integral Médicos. Nós estamos fazendo esse vídeo com a maior verdade. Contando histórias. Nos divertindo. E passando pra vocês o melhor. Espero que vocês tenham gostado. Simples assim. Deixe seu curtir. Compartilhe. Ajuda o canal a crescer. Bora pro treino. E outra. Faça o pedido do que vocês querem. Que nós vamos fazer exatamente como vocês querem escutar e assistir aqui. Deixe nos comentários aí. Sugestões. Simbolizando nós dois. Exato. Segura aí. Isso aqui é nosso. E aí. Igualzinho. Tchau. 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 Tchau.